Eu queria o tempo parar De novo lhe fazer ninar Crescer e mudar Não dá pra evitar É o caminho que Deus lhe trazou Brinquedos de bis-violão Espalhados por todo lugar Um dia, coelho, eu irei tirar O silêncio de não encontrar Vou guardá-lo em meu coração As lembranças jamais mudarão Pois quando parto E saudade sente Estará sempre em meu coração Os dentinhos você vai trocar E roupas maiores usar O seu caminhar Vai pra longe levar Pois não posso impedir Seu querer Os dedinhos que acabam minha mão Coisas grandes eu sei que farão Você não é meu É um presente de Deus E o futuro está em suas mãos Vou guardá-lo em meu coração As lembranças jamais mudarão Pois quando parto E saudade sente Estará sempre em meu coração Estará sempre em meu coração Pois quando parto E saudade sente Estará sempre em meu coração Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Cada detalhe Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele A cor de sua pele A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Cada detalhe Cada detalhe Que lhe planejou A cor de sua pele Você é uma obra-prima Que lhe planejou Que lhe planejou Que lhe planejou Que lhe planejou Perfeita Que lhe planejou Como suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita os olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Perfeita os olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Você é linda Perfeita os olhos do Pai 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL